Nem eu e nem a minha família estava preparada para o mundo que eu ia enfrentar. Quando ela amasse com uma deficiência, ela não tem a noção de como é caminhar. E quando tu caminhou, que nem eu caminhar, quando eu adquiri a minha deficiência, foi muito difícil. Então eu levava três horas e meia para chegar na sala de treino. Isso para mim, eu já passei por muitas barreiras. O ônibus estragado, o trem não funcionando, a escada rolante não funcionando. Mas eu tinha objetivo, eu tinha que chegar. Por vocês vamos torcer, gritar, chorar e vibrar com cada conquista. Estaremos juntos nas vitórias e nas dificuldades, em todos os momentos. Vamos acreditar até o último segundo, porque somos 100% brasileiros. E o Brasil inteiro vai estar com vocês. No meio não existe o impossível, é possível. Kinoplex, apoiador oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro e dos Jogos Paralímpicos Rio 2016.